Olá, nerdinhos tetudos, fãs de jogos. Seguinte, recentemente eu comecei a jogar o Grand Chase junto com o pessoal do canal. Se você animar a jogar com a gente, clica no link que tá na descrição, baixa o jogo, é gratuito. Você vai baixar o emulador, BlueStacks, depois que o emulador abrir, é só clicar no instalar do Grand Chase. Eu já tenho um clã no joguinho, chamado Ogretz, então depois que você instalar o Grand Chase, já entra no Ogretz, já vem falar comigo, é só adicionar como amigo DEST, D-E-S-T-H. E é um jogo de ação e RPG, no qual você conta uma party de 4 personagens, tem tanque, tem guerreiro, tem arqueiro, tem mago, você escolhe a composição da sua party, e aí você tem que passar vários desafios, vários calabouços, os calabouços vão aumentando de dificuldade, você vai equipando seus personagens, espada, escudo, armadura, selecionando novas spells, e você tem que jogar usando as habilidades do seu personagem de forma que você consiga passar esse desafio. Tô mostrando aqui algumas imagens da live que eu fiz ontem, então, se você quiser entrar no Discord, jogar junto com a gente, participar, estar em live também, cola no canal, acompanha, porque é um joguinho extremamente viciante, gostosíssimo de jogar. Então, clica no link na descrição, baixa bonitinho aí o emulador BlueStacks e o jogo Grandchase, ele é uma nova versão, acabou de sair, é lançamento, nova versão do Grandchase antigo, quem jogou Grandchase antigo vai se apaixonar por esse aqui, então vale a pena, não precisa de um computador super potente, vocês vão se amarrar. Grande beijo do DEST, espero vocês lá e até a próxima. Ah, aqui é a orelha do Ishi também. A gente vai ficar meio puto pra fazer. Puto, é? Putoro, Ishiro, Ishiro, Casamentoro, Putoro, Merdo. Não, ele soltou um macacarejado aí.